Opa Luanda Opa Luanda Opa Luanda Opa Luanda Opa Luanda Pois surgiu na cedela Um novo grito Um negro cansado De vida sofrida Opa Luanda Pois chegou lá da água Foi separado De sua família Capitão do mar Na sua vigília Pra me escapar Pra me escapar Opa Luanda 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 Poupa Luanda Pois surgiu na cizala Um novo grito do nego cansado De vida sofrida Vou libertar Vou libertar Chegou lá da água Foi separado de sua família O capitão do mar na sua vigília Pra me escapar Pra me escapar Poupa Luanda Poupa Luanda Poupa Luanda Poupa Luanda Poupa Luanda Poupa Luanda Poupa Luanda